Bora, bora fazer aniversário Avala a vida, diretorinha 1,23 está forte, tá fazendo aniversário Viu, 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 pra caralho Mas o assunto é proibidão O Igor da Colina não briga com serviço, caralho 1,23 está forte, tá fazendo aniversário Viu, 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 pra caralho Bom dia, bom dia 1,23 me chamou pra piscina, pra piscina O terror não passa a ser, o terror não passa a ser E eu vou pra piscina Erei, 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 erei E saí, erei, e essa fadinha Hoje eu vou comer você e comer essas aritinhas Erei, e saí, erei, e essa fadinha Hoje eu vou comer você e comer essas aritinhas E saí, erei, 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 erei Fazendo aniversário, fazendo aniversário Avisa a diretoria O 23 tá forte, tá fazendo aniversário Pai, bai, 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 bai Não solta vídeo, fudu Isso, 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 é ídolo da colher O 23 tá forte, tá fazendo aniversário Bom dia, bom dia E chama no 23 E chama pra piscina, pra piscina O terror da praça seca, o terror da praça seca E chamou pra piscina